Programa VIP, oferecimento Liberty Hair, mais liberdade para os seus cabelos 3622-5007 Compre seus óculos, mais 15 reais e ganhe um bichinho nas óticas de Nis Alphaville Buffet, bairro Santa Marta em frente ao Parque Mãe Bonifácia sua festa merece o melhor a maior e melhor rede de atendimento quem tem Unimed, tá bem Óculos Bambu Brasil tá na cara que toda criança quer ganhar Origami Buffet, parabéns pra você é no Origami Buffet 3627-4080 e um tempo de viver melhor um tempo de viver 5 Nós vamos agora direto para o Anauê onde aconteceu um grande show do Raça Negra Nossa equipe esteve por lá, vai Daianinha Chega de tanta mentira Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho que sonha em cada amor Júnior é diretora aqui do Anauê Hoje, show de Raça Negra Sucesso, a casa lotada Público prestigiando um show como esse É, terceira vez que Raça Negra vem ao Anauê a primeira vez que sonhou o domingo e como a Anauê tem esse perfil público mais velho resgatando sempre aquelas músicas antigas tá aí o sucesso, casa lotada Quero aproveitar pra convidar todo mundo aí uma novidade uma noite em Liverpool pra quem gosta dos Beatles né, aquela pessoal da década de 60, 70 que curtia os Beatles Anauê, junto com o programa VIP tá promovendo essa noite aqui Temos três áreas aí pra todos os gostos e todos os bolsos Vamos ter camarote aí pra 12 pessoas com whisky, champanhe Vamos ter mesa pra quatro pessoas que aquela pessoa mais de idade ó, estamos em quatro tem mesa pra ele frente ao palco Tem a geralzona A geralzona é pro pessoal mais jovem aquele que tá descolado querendo paquerar então pode vir pode vir pra Anauê trazer a galera que não vai se arrepender Uma noite em Liverpool Neguinho aqui curtindo o show do Raça Negra que é uma banda super tradicional que provoca muitas emoções Raça Negra é como diz o velho ditado é da minha época, né que a gente curtia o pagode do Raça Negra e não cansava de ouvir as músicas e hoje tá o tempo passou e tá igual, né tá igual e agora ele vem com o filho cantando também, né é muito parecido com ele me ajude a segurar essa barra quer gostar de você então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você essa casa é belíssima Anauê Fernando uma casa muito bem frequentada e quero aproveitar a oportunidade pra convidar todos pro próximo show dos cover dos Beatles que será no dia 20 de outubro vamos prestigiar e vir aqui que vale a pena Música Pois caros, Raça Negra aqui em Cuiabá Anauê que já é uma casa que tem um carinho especial por vocês uma legião de fãs voltar sempre em Mato Grosso ser recebido com tanto carinho qual que é o segredo? o segredo é o que eu respeito que é você saber que as pessoas gostam de você e você manter as tuas coisas manter a tua música e cantar aquilo que eles querem que seja cantado acho que quando você chega aqui em Cuiabá e você tenta mudar o seu estilo de música as tuas coisas não é aquilo que eles conhecem não é aquilo que eles querem eu acho que é é a fidelidade que a gente tem com eles o respeito porque sem eles a pessoa que está aqui compra ingresso compra disco vai ao show então são as pessoas que mandam na gente no bom sentido mandam na gente mas é parte da história é então a gente tem que tem que respeitar muito 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 e reverenciar o tempo todo essas pessoas hoje vocês são a inspiração vocês inspiram muita gente hoje ali no palco era seu filho que estava lá com você? é ele tem a idade do Raça Negra 28 anos vai fazer 29 agora ele nasceu escutando o Raça Negra 90% das músicas do Raça Negra é minha mas ele conhece mais o Raça Negra do que eu um menino que foi criado na arte foi criado dentro disso aqui então é legal pra galera é muito bom é muito gratificante quem é VIP passa por aqui e aí Se inscreva no canal.